Oi, pessoal. Sabe quando você diz assim, ai, minha vida é tão complexa que daria um livro, daria para escrever um livro com a minha vida? Foi exatamente isso que aconteceu com a Yunshan. Esse livro se chama Cisnes Selvagens. A Yunshan é chinesa, ela quando publicou esse livro, ela já não morava mais na China, ela mora na Inglaterra, ela ganhou uma bolsa de estudos, aqui tem um cronograma da vida dela, em 1978 ela ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar na Grã-Bretanha. Então, esse livro aqui, ele é proibido na China. Por quê? Porque tem um alto teor de crítica com relação à política devastadora da, como vamos dizer assim, da ditadura, ditadura assim, massacrante do Mao Tse Tung. Então, boa parte desse livro aqui é uma crítica bem detalhada e bem assim, cheia de sutilezas do que foi realmente a política ditatorial de Mao Tse Tung. A lavagem cerebral que ele fez nas pessoas, as mortes que foram milhões, milhões de mortes, teve uma época de uma grande fome que aconteceu lá, um salto para o desenvolvimento que foi imposto de uma forma sem planejamento, de uma forma brutal, que devastou milhões de famílias, principalmente as famílias que trabalhavam como agricultores, como grandes plantações, teve pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram, teve até um caso relatado aqui, que teve um pai que matou o próprio filho para se alimentar, uma coisa assim, pavorosa, que ela acrescenta detalhes sutis, acrescenta detalhes até microscópicos do que aconteceu na época da política de crescimento de Mao Tse Tung, que contemplou praticamente toda a infância e a adolescência da Yun Shan. Mas aqui, como diz, são três filhas da China. Por quê? Porque ela conta a história de três gerações da família dela. Aqui tem San Tai, que quer dizer três gerações no ideograma chinês. Então, ela começa a falar sobre a avó, grande parte do livro é sobre a mãe, e uma pequena parte, finalzinho do livro é falando sobre a vida dela, até ela chegar na Grã-Bretanha para estudar lá, né? Ela ganhou uma bolsa de estudos. Então, esse livro foi publicado em 1991, com a ajuda do esposo dela, que ela se casou com o inglês quando ela foi morar lá na Inglaterra, alguns anos depois ela se casou com o inglês. O livro, ele tem 646 páginas, consiste em... Deixa eu ver aqui quantos capítulos. Tem um mapa no início das páginas, tem um mapa da China atual no início das páginas. Dá para ver aí, página atual. Aqui atrás do livro, no final do livro, logo antes dos agradecimentos, tem uma cronologia dela e tem também uma descrição da árvore genealógica da família dela. Então, eu vou ler a nota que tem atrás do livro, tá? Nosso desconhecimento da China é tão vasto quanto vastas são as dimensões daquele país onde vive nada menos que um quarto da humanidade. Nesse livro, Yunshan resgata a saga de sua família, que reflete as turbulências da história chinesa recente. O relato retrocede ao início do século XX, quando a avó de Shang é oferecida como concumbina a um poderoso militar. Depois, acompanha a história da mãe da autora, que viveu a ocupação japonesa da Manchúria, o governo do Kalmingtan, a queda de Chiang Kai-shek, a guerra civil e a vitória de Mao Zedong. Mao, né? Mao Zedong. Os pais de Shang foram devotos do comunismo, trabalharam na alta administração do Estado e viram a Revolução deteriorar no totalitarismo da Revolução Cultural. É um verdadeiro épico e Cisnes Selvagens comoveu milhões de leitores em todo o mundo. Então, esse livro, ele conta a história das três gerações da autora, permeado da história da China. Então, a história da família dela é entrelaçada pela própria história sociocultural, econômica e política chinesa. É uma obra-prima. Infelizmente, esse livro é proibido na China. Pelo que a autora disse aqui, ele pode até ser citado pelas pessoas lá, mas ele não pode ser comercializado, ele não pode ser lido abertamente. Mas a autora, ela tem livre acesso ao país. Ela não foi banida, apesar dela ter sido, dela ser vigiada praticamente quando ela vai pra lá. Ela sente que ela é vigiada, né? Mas ela não é proibida de visitar a mãe. A mãe dela ainda é viva lá na China. E a mãe dela também, quando foi visitá-la na Inglaterra, conversou muito com ela. Elas tiveram uma lembrança das memórias da mãe, da avó. E através dessa conversa que a mãe dela teve com ela na primeira visita dela na Inglaterra, quando ela foi aprender língua lá na Inglaterra, ela contou toda a história e essa história ela resolveu transformá-la num livro. Então, começa assim, a avó da autora era concumbina de um general caudilho. Ele, um general caudilho, era um general que tinha as forças dele, eram forças armadas lá, né? E era como se fosse um chefe militar, mas de uma forma irregular, sabe? Não era assim, um militar realmente de patente, mas ele tinha uma grande influência. Só que ele era casado e ele se apaixonou pela avó da autora. A avó da autora se chamava Yufa, então ela foi vendida pelo pai, pelo bisavô, como moeda de troca, porque o bisavô dela queria também trabalhar com uma coisa mais de influência. Então, ele aumentou o posto dele porque ele vendeu a filha para esse general. E a avó da autora tinha 15 anos quando foi vendida para o general e ele tinha, naquela época, existia a política dos pés enfaixados, os pés de lótus, os pés tinham que ter por volta de 8 centímetros, né? Eu vou mostrar para vocês como que funcionava. Então, o pé era deformado, assim. Então, isso aqui era o padrão de beleza das moças da China na época da avó dela. Então, você vê que o pé é todo deformado para caber nesse sapatinho de 8 centímetros. E ela descreve aqui o terror que era para fazer isso com a criança. O pé era deformado a partir de 2 anos de idade. Então, tem uma parte aqui do livro que eu marquei que ela fala como que funcionava. Os pés da minha avó foram enfaixados quando ela completou, quando ela completara 2 anos. A própria mãe da minha avó tinha os pés enfaixados. O primeiro, a mãe, né? Tinha que tinha ela próprios pés enfaixados. A mãe da avó dela, a bisavó, portanto, primeiro enrolou um pedaço de pano branco de uns 6 metros de comprimento em torno dos pés da avó, dobrando todos os dedos, com exceção do dedão, para dentro, para dentro, sob as solas do pé. Depois, colocou uma grande pedra em cima para esmagar o arco. Minha avó gritava de dor e pedia-lhe que parasse. E a mãe teve que amarrar-lhe com um pano na boca para mordaçá-la e minha avó desmaiou por várias vezes. Então, tipo, era uma... Era uma... Era uma deformação que faziam com os pés, mas fazia parte do ritual de beleza lá. Todas as moças que queriam se casar tinham que ter os pés enfaixados assim. Dizem que era terrível. Era uma dor cruciante. O tempo todo doía. Nunca parava de doer, porque você desenfaixava, tirava as faixas dos pés, os dedos queriam voltar ao normal. Então, aquilo doía incessantemente. Então, a pessoa vivia a vida toda sentindo dor nos pés. E o andar era bem vacilante, porque o pé era muito pequeno e deformado. Então, a pessoa andava meio cambaleante. Era a vida toda com esse sofrimento nos pés. Ainda bem que essa política não existe mais. Isso era no tempo praticamente feudal, em 1920, no início do século XX, por aí. Mas essa prática, graças a Deus, não existe mais, né? Então, começa assim. Aí o fã foi vendida e virou concumbina. Depois, esse general caudilho, que se tornou o amante, o marido da avó dela, faleceu. e ela teve que fugir, porque a mulher, a mulher do general, que era a pessoa oficial, a mulher, a esposa oficial, tinha todo o domínio sobre as concumbinas. Tinha o direito até de matá-las. Então, ela resolveu fugir com a filha, que ela teve uma filha com esse general, que seria a avó da Yunshan, a avó da altura. E logo quando ela fugiu, ela se casou com um médico da família chamado Doutor Chia. E o Doutor Chia era uma pessoa de muito mais idade que a avó dela, mas conseguiu ter uma vida de amor, apesar de ser bem mais velho. Então, era apaixonada pela avó dela e transformou a concumbina numa senhora respeitável, como vamos dizer assim. Porém, esse senhor Chia tinha outros filhos de outro casamento e só um deles admitia a união deles. Então, eles tiveram que se mudar, o Doutor Chia teve que vender tudo e a partir daí, eles começaram a viver uma vida de casal, só que não tiveram filhos. Então, toda a vida dela, toda a vida da avó dela foi um grande sofrimento. Primeiro, como concumbina, e depois, como uma senhora, mesmo sendo uma senhora de respeito, os filhos transformaram a vida, os filhos do primeiro casamento do marido dela, o Doutor Chia transformou o casamento no verdadeiro inferno, tiveram que sair, sair da casa, viver em outra casa mais simplesinha para poder se desvencilhar da maldade dos filhos do Doutor Chia. Só um deles que aprovava o casamento e tudo. Então, é uma saga a vida da família da Yunshan, né? E, então, logo após que eles, eles, os avós, o avô, a avó se casou com o Doutor Chia, houve o desmembramento da dinastia Manchu. O Doutor Chia nasceu na Manchúria, né? E, a partir daí, a China virou uma república. E essa república foi dominada pelo Império Japonês. Então, a mãe da autora, que praticamente nasceu nessa família, apesar de não ser filha do Doutor Chia, se chamava Baal Chin. Ela cresceu, então, sobre o domínio japonês na Segunda Guerra Mundial, logo quando a Manchúria foi dominada pelo Japão e começou a se chamar Manchukuo. Então, é território da Manchúria japonês, né? Começou a se chamar Manchukuo. Enfim, aí ela cresceu sob esse domínio japonês, né? A Baal Chin, que é a mãe da autora. Durante a Segunda Guerra Mundial, a mãe dela foi militante do PCC, do Partido Comunista Chinês, e ela conheceu o pai dela dentro desse partido, que se chamava Wang Wu. Wang Wu, ele também foi um grande militante do Partido Comunista Chinês. Foi um... Foi um... Praticamente um... Superior, uma pessoa que tinha um cargo superior. Portanto, eles não sofreram tanto fome e nem tantas coisas, assim, devastadoras, como a grande maioria da população, pelo pai da autora, que é o Wang Yu, ser um militante de alta patente do PCC chinês. Então, ele viveu um... Eles viveram até uma vida de muita tribulação, porém, não chegaram a passar fome porque o Partido Chinês, com todos os seus membros, eram bem tratados nesse sentido de alimentação pelo governo do Mao Zedong. Mas, assim, ela descreve aqui essa época da política de Mao Zedong de uma forma bastante aterrorizante. Então, foi uma... Foi uma ditadura extremamente autoritária, totalitarista, e o Mao Zedong foi tratado aqui pela autora como um grande vilão, quase como um Hitler na China. E ela... No decorrer da infância dela, dentro do Partido Chinês, ela fez de tudo. Ela foi até... Eletricista, enfim, ela conta a saga das três gerações da família dela aqui. Então, a Yun Shang, a autora, nasceu em 1952. Então, ela acompanhou todas as consequências do Grande Salto para a Frente, que foi uma... Foi uma grande... E ocorreu uma grande fome no território chinês nessa época. Então, esse Grande Salto para a Frente consistiu de 1928, 19... vamos ser mais exato, 1958 até 1960. Então, era... O que foi o Grande Salto que o Mao Tseo Tung quis fazer na China? Foi uma... Ele quis transformar a China agrária, a China que era voltada aos campos, à produção de alimentos, em uma nação desenvolvida. Uma nação que tinha que ter a economia acelerada a qualquer custo. Então, ele... Ele fez uma... Uma forma de... Uma reforma agrária, vamos dizer assim, né? Que foi uma reforma agrária forçada, foi forçada uma industrialização lá. Então, as pessoas tiveram que sair do campo para trabalhar... Para trabalhar nas grandes fornalhas. Então, eles tiveram que... Todo o metal que existia lá, eles tiveram que transformar em armas, tiveram que transformar, enfim, em equipamentos industriais. Então, grande parte da população teve que sair da agricultura e se industrializar de forma, assim, forçada. Então, foi saindo muita gente do campo. Então, ter a reforma agrária lá foi altamente controlada pela política... Essa política devastadora de Mao Tse-Tung que trouxe fome e brutalidade lá. E... Teve também... Ocorreu uma... Em 1966, ocorreu uma... A Revolução Cultural que também a autora participou nessa época. E houve uma grande... controle, um grande controle dos professores, das faculdades, as universidades foram fechadas, foram queimados os livros. Foi muito citada aquela história da burguesia, qualquer ato que você fazia era um ato burguês. Enfim, foi... O aluno foi jogado contra os professores. Olha, foi uma política devastadora que aconteceu lá na China. Então, são memórias da autora que ela viveu toda aquela época de transformações, de revoluções e de massacres que ocorreram na China, principalmente na época de Mao Tse-Tung. E... A própria mãe dela sofreu demais, principalmente por ter se casado com um alto... Uma alta patente, um homem de alta patente que foi o pai da autora. O pai da autora, ela trata aqui como um homem que era incorruptível, que colocava todas as leis e ordens do Partido Comunista em primeiro plano, deixava até a esposa em segundo plano. Teve um momento aqui que a esposa foi... Teve até um aborto espontâneo por causa de um... Dele ter colocado o partido na frente da... das necessidades físicas e psicológicas da esposa. O pai dele foi praticamente massacrado também pelo PCC, não teve uma vida muito digna, apesar de ter se dedicado praticamente a vida inteira ao PCC. Ele foi... Teve uma morte muito cruel, chegou a ter problemas, até problemas mentais, por causa do conflito que houve dele ter colocado a política na frente da família. E a autora, depois que ganhou a bolsa de estudos para estudar na Inglaterra e trabalhar lá, tudo mais, ela se viu livre das mãos sangrentas do Partido Comunista, como ela diz aqui, e da política totalitária e narcisista do Mao Zedong. Então, eu aconselho muito vocês lerem esse livro, é uma aula de história, é uma autobiografia, então a gente tem que ler com muita cautela, porque é tudo que está na mente e na vida da pessoa que escreveu, né? Então, é a visão focada na visão dela, não tem uma visão multifacetada, é uma visão focada no que ela pensa, nas considerações dela, mas como foi um livro proibido no país, na China, então a gente imagina que aconteceu alguma coisa para que ele tenha sido banido, não é? Eu aconselho muito vocês lerem e darem sua opinião, vocês leram alguma coisa da Yunshan, ela tem mais outros livros que eu vou ler no decorrer do tempo que eu comprei, As Três Irmãs, A Imperatriz de Ferro e A Própria Vida do Mao Zedong, eu também comprei esse livro para a gente conversar mais no futuro, tá? Yunshan, Cis e Selvagens, eu aconselho fortemente a vocês lerem que é uma história, uma história de vida se misturada com a história política, social e econômica da China nos tempos de grande tribulação, tá bom? Ah, deixa eu falar uma coisa, no final desse livro ela fala de uma pequena pincelada no massacre da Praça da Paz Celestial, mas aí ela já estava na Inglaterra, ela foi visitar a China, quando ela voltou ocorreu esse massacre, então ela deu só uma pincelada no final do livro, tá bom? Então, o massacre da Paz Celestial em si não está contemplado aqui, só teve uma pequena citação, mas vale a pena, é uma aula de história misturada com uma lição de vida aqui, tá bom? Três gerações, três filhas da China, eu aconselho muito vocês a lerem, obrigada e até! E aí